Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridos irmãos, irmãs, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe, nos aconchegue e nos inspire. Porque não precisa ser inspirado apenas o que fala, mas os que ouvem, a acolher a mensagem, conforme o seu entendimento e as suas necessidades, para que ela se multiplique exatamente no momento em que nós saímos daqui. Quando Allan Kardec começou a elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele apreciou todos os aspectos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, e na introdução do Evangelho, ele nos coloca que preferiu ficar com aqueles que falam da moral, que o Cristo nos ofereceu, porque esses ensinamentos são atemporais. Todos os demais, os fatos históricos, os dogmas, as palavras, são discutíveis. Então, o trabalho de Kardec em construir e, acima de tudo, dar uma direção evolutiva de compreensão para o Evangelho, ainda não pode ser avaliado por nós. Mas como abordaremos exatamente o primeiro capítulo, remetemos-nos a uma célebre passagem de Jesus junto aos seus discípulos. Imaginem Jesus vindo nos visitar hoje, porque todos, sem exceção, somos discípulos do Cristo. onde um de nós, levarem suas palavras, em suas atitudes, a partir da convivência na intimidade familiar, ao seu campo profissional, à sociedade em que estamos inseridos, nós estamos multiplicando os ensinamentos do Cristo. Então, imaginem que Jesus se dedicasse agora a conversar demoradamente conosco. Foi isso que ele fez com os seus discípulos no templo de Jerusalém. Finalizava-se a sua caminhada Vestido de carne. E ele legou, conforme João nos fala, bem na abertura do seu Evangelho, que o que é colocado pelos evangelistas é muito pouco perante o que Jesus lhes ensinou. E João diz, se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus nos ensinou, não caberia em todos os livros da Terra. Imaginem a riqueza de ensinamentos cada vez que os discípulos privavam da companhia de Jesus. Mas naquele dia, ao saírem, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para o templo de Jerusalém, que tinha sido reconstruído de uma forma muito rica. Vês Jesus? Que beleza o templo de Jerusalém e Jesus imediatamente volta a ser dizendo, pois vos digo, não sobrará pedra sobre pedra. Aquele foi um recado para nós. Porque ainda hoje nos apegamos às estruturas materiais. Eu vou ao centro espírita. Eu vou ao templo. O centro espírita é o templo onde encontramos Jesus. O templo material. Não adianta irmos ao templo material se não tivermos Jesus habitando no templo sagrado da nossa alma. Jesus condenava o templo. Jesus condenava o templo quando fez essa afirmativa aos seus discípulos? Não. Mas ele se surpreendia porque nada do que havia dito lá dentro foi capaz de suscitar comentários. A aparência do templo, a aparência do que era material, tocava ainda mais o coração daqueles que seguiam Jesus. Nessa passagem, Jesus fez diversas afirmativas e uma delas foi Eu e o Pai somos um só. Uma segunda afirmativa Antes de Abraão ser, Eu sou. Antes que Abraão existisse, Eu sou. Ambas estão no Evangelho de João. O que que Jesus queria dizer com isso? Abraão é tido como patriarca da humanidade. Antes que Abraão viesse à existência material, Eu sou, ele já era, esse Espírito puro. A sua pureza antecede em muito a criação da Terra. A Terra é o templo por excelência de Jesus, onde nós estamos vindo desde os primórdios do tempo. E aqui é impossível eu dizer que entre nós existem aqueles que vieram exilados de capela ou de outros, de outras pátrias espirituais, aqueles que deram os primeiros passos no reino da humanidade, na primitiva Terra. Mas o fato comum é que todos fomos chamados para conviver com Jesus no templo do seu amor, chamado Terra. E desde então, muito antes dele revestir-se de carne, todos os emissários que o antecederam vinham nos dizer a cada época o que nos era lícito, o que nos era possível compreender para atendermos o convite de permanecermos com Jesus. Porque podemos não permanecer. Assim se deu com os Espíritos que vindo de capela e nós temos o livro Exilados de capela, mas temos acima de tudo o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que trata em detalhes todos os períodos da humanidade, iniciando por aqueles que foram convidados, que foram acolhidos por Jesus, que iniciava uma tarefa num planeta que sob as ordens diretas do Pai, ele, ombreado com Espíritos que podemos dizer que é a diretoria de Jesus, recebendo todo o material, elaboraram um planeta que foi colocado na distância exata do Sol, para ter a natureza específica, para receber Espíritos que precisavam rever a matéria e outros iniciantes que precisariam aprender com os seus mestres. Então, cada um que veio antes de Jesus, como cada um dos que estão vindo em todos os tempos depois de Jesus, ombreiam com Jesus na responsabilidade do processo educacional que ele nos oferece. Por isso, e só por isso, Allan Kardec, claro, sob a orientação precisa dos Espíritos da codificação e para que nós compreendamos a veracidade de tudo que se encontra aqui no Evangelho, no item 2 da introdução do Evangelho, Kardec nos fala que foram utilizadas mensagens recebidas de mais de mil grupos espíritas ao redor da Terra. Aqueles grupos familiares que todos nós temos conhecimento, que existiu na casa de um avô, de uma avó, que eram centros espíritas familiares, mais de mil, o que nos comprova que a mediunidade sempre foi um terreno fértil de comunicação com o mundo espiritual e o espiritismo veio lhe dar um direcionamento seguro para que nós aprendêssemos a exercer a mediunidade com responsabilidade, levando em conta o nosso padrão moral, ou trocando em miúdos, que seria preciso que nós tomássemos conta da nossa conduta para termos absoluta certeza dos espíritos que nos dirigem. Então, por mais de mil médiums, Jesus recebeu todas as mensagens que fizeram a explicação e compõem as instruções dos espíritos em cada um dos 28 capítulos do evangelho. E o primeiro deles, a chuva caindo para valer. também, eu lá ali em Recife tem que chover, gente, eu trouxe a chuva de São Paulo para vocês experimentarem o que é viver na terra da garoa, que não é tão garoa assim, né? Então, ele destacou, ele não criou, ele destacou citações dos evangelistas para fazer o estudo dessas citações sob o entendimento dos espíritos do espiritismo. E o primeiro capítulo intitulado Eu Não Vim Destruir a Lei extraída de Mateus no capítulo 5 nos dá conta de que Jesus olha o tamanho da humildade de Jesus ele não veio para fazer diferente aqui na terra quando a gente sucede alguém em algum trabalho a primeira coisa que nós fazemos é desmerecer o trabalho do outro é dizer olha tudo que o outro fez está errado eu vou fazer certo eu sou melhor e ele que tinha sido antecedido por espíritos de alta envergadura mas nenhum deles a altura do Cristo ele vem e diz eu não vim destruir nada do que foi feito tudo que foi feito está certo aí você diz está certo eu olho para Jesus e vejo Jesus dizer ama o teu inimigo perdoa-o não sete mas setenta vezes sete vezes eu olho para Moisés mil e quinhentos anos antes de Jesus e dou de cara com o olho por olho o dente por dente as leis mosaicas o velho testamento os livros que Moisés escreveu conhecidos como o pentateuco e que em muitas religiões continuam sendo válidos e os únicos a serem seguidos onde além dos dez mandamentos que ele recebe no monte Sinai e que perduram até hoje como uma lei de Deus por que é uma lei de Deus porque muda cultura muda país muda religião os dez funcionam tanto que através deles foi composto o livro três do livro dos espíritos que são as leis morais vinculadas aos dez mandamentos mas há um segundo aspecto nesse grande legislador hebreu que foram em torno de seiscentas e vinte outras leis severas rígidas que ele impôs ao povo que ele liderou ao povo hebreu futuramente os judeus que tinham ficado escravizados no Egito por quatrocentos e trinta anos quantas gerações ali se sucederam sem conhecer o que é a liberdade seguindo seguindo as religiões que eles eram impostas revoltados ansiando por uma liberdade mas olha que interessante se nós somos escravizados e nós queremos a liberdade o primeiro propósito de liberdade de qualquer espírito imperfeito é dar o troco é dar o troco então aquele povo que Moisés retirou do Egito não via a hora de encontrar a terra prometida a Canaã e ali ser um povo tão poderoso quanto o povo do Egito e quem sabe submeter outros povos para dizer que também poderia ter os seus escravos então imaginem o tamanho da tarefa de Moisés aquele que recebeu os dez mandamentos não matarás não cobiçarás se você olhar as outras seiscentos e vinte leis você vai dizer assim ué mas Moisés contradisse porque ele autorizava em algumas situações o revide a morte como é que pode como é que ele pode ser um emissário de Jesus e falar em morte falar em castigo falar em crueldade era a linguagem que o povo daquele tempo compreendia então cada um dos emissários do Cristo que veio antes teve que adaptar a sua grandeza moral ao entendimento do povo em que ele reencarnava e Jesus por sua vez sendo conforme nos diz a pergunta seiscentos e vinte e cinco do livro dos espíritos nosso guia e modelo o espírito de maior envergadura que veio corporificar-se na terra que sabe tudo ele não nos disse quase nada por quê porque nós não iríamos entender por isso vem o consolador prometido e vem esclarecernos quanto as pendências que naquela época nós não tínhamos condições de entender percebam a revolução que Jesus causou quando disse todos somos irmãos dizer para um romano dizer para um egípcio aquele escravo é teu irmão é filho do mesmo Deus era maior de todas as ofensas a gente diz por que crucificaram Jesus se ele curou se ele amparou chamar de irmão pessoas tão diferentes era uma ofensa legítima cabível de uma condenação à morte e nem por isso ele veio e disse o que falaram para vocês até agora estava tudo errado agora eu vou ensinar o que é o certo um alerta para nós que chegamos à terra e muitas vezes queremos mudar tudo o que passou e acabamos desrespeitando o trabalho que foi feito antes de nós que estava de acordo com as necessidades de quem veio antes de nós se de Moisés para Jesus transcorreram aproximadamente mil e quinhentos anos se nós sabemos que quando Moisés saiu do Egito ele demorou quarenta anos para achar a terra prometida e ele mesmo não chegou ele mesmo não chegou vocês já pararam para fazer a seguinte questão se Moisés era um espírito de confiança de Jesus que ele mandou para exercer uma função retirar aquele povo que só conhecia a escravidão não dar tempo que aquele povo tivesse um ódio e executasse uma vingança por isso precisou demorar quarenta anos então o ódio a revolta precisa de tempo para ser modelada não é você se magoar e já sair se vingando mas muito mais do que isso com todo saneamento moral que Moisés fez e observando as condições sentimentais do povo que ele libertara vendo que estava enraizado nesse povo o ódio a sede de ser poderoso de por sua vez escravizar Moisés foi dando voltas com ele vocês acham que o suposto neto do faraó não conhecia o caminho para Jerusalém acham então vou contar uma novidade para vocês quem quiser olha o livro palavras de luz espíritos diversos por Divaldo Pereira Franco é um dos livros que fala que Moisés conhecia perfeitamente o caminho e pior que as caravanas dos mercadores que vinham de Jerusalém em direção ao Egito onde eles moravam demorava em torno de três semanas para chegar três semanas Moisés demorou 40 anos então foi proposital como está sendo proposital este tempo que nós estamos demorando para alcançar a era da regeneração tem gente que diz assim desde que eu nasci nessa vida eu escuto falar da tal era da regeneração daqui a pouco eu estou morrendo ela não chegou por que ela não chega porque nós não estamos prontos para compreendê-la e colocá-la em prática dizer pra nós dá tudo que tu tens perdoa o teu inimigo não se magoa com a sua sogra não se ofenda com o seu inimigo ame-o esse é o ditame da era de regeneração nós estamos prontos não ela nunca vai chegar vai no tempo certo então imagine que nós somos o povo que estamos dando voltas quantas voltas nós ainda vamos dar só depende de nós então Moisés pensem no trabalho dele porque nós hoje somos tão egoístas que a gente quer provar competência então a gente quer acabar rapidinho tudo que a gente começa mas no trabalho do Cristo é preciso calma paciência perseverança e não querer levar os louros da vitória porque pra nós no olhar do mundo Moisés faliu ele mesmo que recebeu os mandamentos não conseguiu perceber se é que ele estava dando voltas ele não percebeu que estava à beira de morrer e acelerou o passo para chegar à terra prometida e receber os laureis ele não queria os laureis ele queria cumprir a tarefa que prometeu a Jesus grandeza de espírito então ele esperou que aquela geração revoltada que não conseguia diluir o ódio fosse morrendo vocês pensaram quantos da multidão morreram antes de Moisés que os seus filhos fossem nascendo filhos e netos já sob as novas leis e qual era mais importante delas um Deus único o monoteísmo desprendidos dos ídolos dos deuses preparando-se para receber o filho de Deus porque se fosse a época dos deuses Jesus seria filho de quem com que autoridade ele viria então percebem que desde o início hoje uma palavra que tem muita função no espiritismo e pouca compreensão que é unificação já era o lema da época então Moisés teve a paciência de esperar principalmente os mais velhos partir dar tempo para a mudança de hábitos daquele povo a fim de que eles estivessem preparados para compreender Jesus para tirar o máximo proveito da estadia de Jesus na terra pensem que nesse período até aproximadamente 450 anos então de 1500 a 450 anos antes de Jesus nós temos todo o velho testamento que ele começou com Moisés e foi se estendendo e quando faltavam mais ou menos 450 420 anos antes da chegada de Jesus a mediunidade silenciou parem para analisar isso vocês tem livros excepcionais eu deixo aqui um da FEB o evangelho segundo o espiritismo orientações para estudo que vai nos dar a dimensão da calma e da perseverança do trabalho do Cristo então 430 anos sem os profetas do velho testamento quando a mediunidade que a época de Moisés era usada para tudo ele proibiu a mediunidade e só se proíbe o que existe porque usava-se a mediunidade para saber se amanhã ia fazer sol se era o dia de plantar se era o bom dia para cortar o cabelo né se era um bom dia para investir se era um bom dia a banalização da mediunidade que volta a acontecer nos nossos tempos porque se você não tiver fenômeno mediúnico psicografia cura muitas pessoas não vão ao espiritismo que é o encontro de Jesus com os seus discípulos no templo da nossa alma a gente ainda está apegado ao materialismo a materialidade então é natural que aconteça um silenciamento dessas profecias esse show que muitos espíritas vêm promovendo para que nós saiamos do que aparentemente vai resolver os nossos problemas fora de nós para encontrarmos Jesus aqui dentro eu não vim destruir a lei então eu não vim dizer o que Moisés disse o que Confúcio disse o que Buda disse o que Zoroastro disse não vim eu vim dar sequência eu venho apresentar um novo capítulo do livro da humanidade só que esse foi o mais importante capítulo porque dividiu o livro em duas partes a primeira antes do Cristo e a segunda depois do Cristo então isso mudou porque ele veio dizer olha se até agora disseram para você se alguém te fizesse mal você tinha o direito de se vingar eu venho te dizer que você ao se vingar torna-se igual ao seu inimigo e que para vir comigo conhecer o reino dos céus gente nesse momento quando ele falou reino dos céus ele disse que todos nós vamos voltar para a mesma casa ele unificou ele não disse você pode vir comigo conhecer o céu você pode vir comigo conhecer o inferno você pode vir comigo conhecer o purgatório venha porque o nosso destino é o reino dos céus a casa do pai e na casa do pai há muitas moradas o espiritismo pegou o aprendizado de Jesus e está dando sequência dizendo bom se há muitas moradas na casa do pai como é que eu sei para onde eu vou aí o espiritismo explica que a nossa aplicação a lição de Jesus vai estabelecer a morada para onde iremos dar continuidade ao nosso aprendizado mas gente tem uma coisa no evangelho segundo o espiritismo que me tocou profundamente e hoje é fruto de estudo e está nesse livro a sequência dos capítulos então o evangelho vem dar ênfase a segunda parte da história da humanidade depois do Cristo tudo começou no Cristo que disse olha eu não vim destruir a lei então tudo que ficou para trás é importante mas eu vou ensinar daqui para frente e o que eu vim ensinar é capítulo 2 do evangelho não se apeguem às coisas da terra não se matem pelas coisas da terra porque o meu reino não é deste mundo capítulo 2 capítulo 3 o reino que não é deste mundo é o mundo espiritual e o que que tem no mundo espiritual há muitas muitas moradas na casa de meu pai capítulo 3 olha a riqueza da sequência que Kardec fez e para eu atingir uma morada de paz aí Jesus responde no capítulo 4 ah deixa eu te avisar ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo a reencarnação a pluralidade das existências cada vez que você nasce numa cultura numa experiência você cresce então eu já passei lá por trás por Moisés eu conheci Jesus e Jesus agora está me dizendo a frente dele por onde eu devo ir para alcançar a morada celestial onde ele reside a ordem dos espíritos puros na mais alta categoria conforme nos diz André Luiz em evolução em dois mundos no capítulo 1 fluido cósmico ele está numa comunhão indescritível com o pai de quem toma a matéria mental a que o espiritismo chama fluido cósmico universal como se fosse uma massinha de modelar que é intitulado juntamente com os espíritos que fazem parte dessa categoria e são denominados messias ou cristos do qual o nosso Jesus é um deles e criam tudo o que existe no universo então percebam que coisa linda se ele ajuda a construir tudo o que existe no universo quando ele disse há muitas moradas na casa de meu pai ele sabia o que estava falando porque ele falava inclusive do trabalho dele não está nos enganando mas como é que nós aqui espíritos imperfeitos vamos conseguir atingir essa morada aí ele faz o convite bem aventurados os aflitos capítulo 5 não é uma apologia ao sofrimento não é é o início do sermão do monte o sermão do monte só surtiria efeito para os que se encontrassem em aflição mas vamos procurar o significado da palavra aflição não é em dor não é em sofrimento é inquietação então a aflição aquilo me incomoda e eu estou buscando uma saída então bem aventurados vós que diante do que vos incomoda estão procurando uma saída eu capítulo 6 o Cristo consolador vos oferecerei essa saída através de aí vai dar sequência aos demais capítulos do evangelho que são a sequência das bem-aventuranças bom se você chegou aqui aflito buscando uma solução e me encontrou será que nós já encontramos Jesus então saiba que para chegar às moradas celestiais você tem que ser em primeiro lugar um pobre de espírito que não tem o significado que nós damos ah coitado ele é um pobre de espírito este pobre de espírito é você reconhecer que nada sabe você não ser o suprassumo ah eu faço isso há 70 anos agora você vai querer me ensinar diferente sempre é hora de aprender porque eu costumo dizer se não for aos 70 você vai morrer vai aprender só na outra reencarnação então é melhor você aprender agora quando vier na outra reencarnação já vem com mais sabedoria então você tem que ser pobre de espírito você tem que reconhecer que precisa aprender muita coisa para tornar-se puro de coração porque quando eu aprendo eu verifico o que é que Jesus queria dizer com perdoa não sete vezes mas 70 vezes sete vezes perdoa os teus inimigos que ele está falando de saúde que ele está falando de compreensão de resignação bem-aventurados os misericordiosos hoje de manhã no encontro da família nós tivemos a parábola do bom samaritano em teatro aqui será que nós observamos todos os dias nos incômodos e compromissos os que estão caídos à beira do caminho por onde nós passamos então ele dá o roteiro completo de como atingirmos a perfeição onde ele se encontra ele foi fisicamente embora mas as vozes do céu que é a terceira revelação que é o espiritismo que são as palavras dos espíritos que estão ombreando com o Cristo e que se tornaram os responsáveis pela codificação aqueles que interpretaram os ensinos de Jesus e os traduziram para o nosso entendimento então essa terceira revelação vem nos pedir retornar ao cristianismo da época de Jesus porque nós pegamos o cristianismo engalanamos de intelectualidade de palavras difíceis e o cristianismo é simples o cristianismo é para todo mundo então o espiritismo vem e nos pede volte a sua simplicidade a pobreza de espírito para você ouvir e compreender o que Jesus está te pedindo nesta hora difícil da humanidade ah mas nós não somos os trabalhadores da última hora sim aqueles que ombrearam com Jesus porque não vai ser assim ó esses são os trabalhadores da última hora desencarna todo mundo e vão começar a nascer os trabalhadores da nova era não nós somos o limite de um e de outro lado nós podemos estar com um pé como trabalhadores da última hora e outro como apóstolos da era nova sendo convidados aos naturais desafios dessa era o Cristo não vai se corporificar entre nós porque não precisamos mais dos templos eles cairão não precisaremos mais bater o cartão para fazermos o bem lá fora nós viremos aqui comungar como os apóstolos iam as catacumbas unir forças estabelecer metas e depois sairemos levando o exemplo levando a palavra multiplicando a seara do Cristo lá fora onde houver aflição a gente leva a paz olha Francisco de Assis na prece que nós conhecemos como a prece de Francisco de Assis ele que nós sabemos ter sido João o evangelista o espírito o apóstolo mais amado do Cristo a quem ele confiou a própria mãe e na simbologia da mãe ele confia a humanidade porque ela é mãe de todos nós e a quem ele convida e já sabemos inclusive por Joana de Ângeles e outros espíritos que Francisco voltará em nome do Cristo a se corporificar na terra representando Jesus para reviver-nos o compromisso com ele para perguntar-nos outra vez e aí você quer continuar na classe de Jesus se não quiser tudo bem nós te enviaremos para uma outra classe para uma outra morada sob a condução de um outro Cristo que revisará a matéria para que você grave essa matéria então o espiritismo vem e nos diz não há interrupção há continuidade Jesus espera por nós e ele não espera por nós de ontem de dois mil anos quando ele elaborou a terra ele esperou um milhão e meio de anos para a terra poder receber o primeiro ser vivente o que são dois mil anos para ele vai da nossa vontade de eu quero saber o que vem depois da matéria que eu aprendi ou eu não aprendi bem essa matéria eu quero ficar um pouco mais para rever vai mudar de classe eu não gosto de chamar de exílio porque o exílio é aquela coisa que aprisiona e não há aprisionamento nas leis universais há revisão de matéria então percebamos o convite que se estende hoje para nós nós também não viemos para destruir a lei mas para dar-lhe continuidade a partir dos ensinos que os espíritos nos trazem contribuindo com Jesus mesmo que seja preciso morrer nas arenas da incredulidade humana de alguém olhar para nós e dizer nossa como você é fanático porque Francisco de Assis no livro O Irmão de Assis de Inácio Laranhaga ele diz que é muito mais fácil eu morrer numa arena do que eu ser constrangido alguém me dizer você é fanático e você acredita nesse tal Jesus? você acha que a terra vai mudar mesmo? porque mexe no nosso orgulho na nossa vaidade na nossa prepotência e muitas vezes nós preferimos ser iguais ao outro ir pelo caminho do normal que todo mundo faz sem questionar se é moral esse é o caminho do Cristo? ele colocou aqui que é por aí que a gente tem que ir para seguir com ele? então é o constrangimento a humilhação o orgulho ferido que nos faz muitas vezes desviar o curso mas eu tenho certeza que nós que aqui estamos vamos nos encontrar de novo muitas vezes mas eu quero e estamos fazendo e estamos fazendo tudo para que um dos nossos encontros se dê na inauguração da nova era de regeneração quando Jesus oferecer uma grande confraternização ao redor da terra que nós estejamos sentados nas arquibancadas das estrelas vendo a terra iluminada de um azul incomparável viajando pelo espaço que possamos ver as caravanas de luz vindas de outras moradas de outros planetas de outros sistemas solares de outras galáxias alguns espíritos que nunca sequer ouviram falar da terra ou que ouviram mas nunca a tinham visto e alguns das que ouviram e das que tinham visto chegarem e comentarem perto de nós entre eles uau mas será que essa é aquela terra que agora há pouco estava em guerras em que a criminalidade a dependência química tomava conta destruindo as estruturas familiares será que é essa terra e para tirar-lhes a dúvida sejamos nós a erguermos e dizermos é meu amigo é essa terra e eu sou testemunha porque entre os bilhões de espíritos atrelados a ela no grande instante da mudança moral Jesus me convidou para estar lá reencarnado no seio do consolador prometido e porque o consolador o espiritismo me ofereceu todas as claridades eu não desisti eu não desisti de servir ao bem eu não desisti de seguir o Cristo e fui capaz de deixar pequenas e quase apagadas pegadas para os meus filhos para os meus netos para os que viessem depois que já sem dúvida alguma não seguiram os caminhos equivocados vieram direto para auxiliar Jesus e hoje habitam a nova terra da era da regeneração não se esqueçam do nosso encontro nesse dia sigamos com Jesus e só então realmente compreenderemos a grandeza da oportunidade de sermos espíritas muita gratidão infinita paz a todos você ouviu o podcast da federação espírita pernambucana não se esqueça